Cantaremos a canção do puro amor, em louvor ao nosso salvador. Cristo é amor e alegria, a salvação encontraremos no Senhor. Foi Jesus, foi Jesus, quem morreu numa cruz, para nos salvar. Foi Jesus, foi Jesus, quem morreu numa cruz, para nos salvar. Este mundo condenado já está, só em Cristo redenção tu acharás. Não te envolvas em falsas profecias, a salvação só em Jesus encontrarás. Foi Jesus, foi Jesus, quem morreu numa cruz, para nos salvar. Foi Jesus, foi Jesus, quem morreu numa cruz, para nos salvar. A este mundo o bom pastor vai regressar, suas ovelhas ele vem para levar. Ao paraíso, onde existe vida eterna, para quem soube em Jesus Cristo confiar. Foi Jesus, foi Jesus, quem morreu numa cruz, para nos salvar. Foi Jesus, foi Jesus, quem morreu numa cruz, para nos salvar.